Olá galerinha, olha só o que eu achei hoje Repara mesmo Menina, isso aqui no meu tempo Eu metia tanto essa bolinha aqui no meu braço Que ficava cada roncha Mas eu vou dizer pra você, o bichinho é bem legal, viu? Esse negócio aqui de bate, 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 bate Parece mais uma terapia de bate, 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 bate Bate, 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 bate Eu pensei que tinha me esquecido de bater, mas não me esqueci não Olha pra aqui Menina, o negócio do tempo da jantrola Nem lembro qual a idade que eu tinha quando eu brincava com isso Repara só Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui Eita Sem sucesso Pera aí, deixa eu tentar de novo Mão na cintura Mão na cintura Eita, a porrada é grande Mas Pra quem não fez isso há mais de 10 anos Eu acho que eu tô craque Eu acho que eu tô craque Porque faz mais de 10 anos Que eu não pego num brinquedo desse, minha gente Pra vocês terem ideia Mais de 10 anos Isso aqui é da minha sombrinha Que eu peguei hoje Brincando de bate, bate Com o bate, bate Só cuidado pra não acertar o punho Porque é um adô, viu É um adô Pense Tchauzinho 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 Tchauzinho